E salve galera meu canal, tudo beleza? Hoje eu vou estar atrás do meu primeiro vídeo do KineMaster Bem, vocês sabem assim que eu publiquei na minha nova comunidade Que eu vou quitar do FIPA Clip para o KineMaster Eu vou quitar porque, vocês se lembram daquela postagem que eu coloquei na minha comunidade também Que eu ia mandar uma animação de volta do canal E falando porque eu vou parar um pouquinho E voltar só em 2023 Bom, quando eu ia fazer essa animação Antes de eu fazer os traços, as animações bonitinho, corretamente Mano, eu fui gravar o som Eu gravei e tal Apertei no botão de concorrido ali Mano, quando eu apertei Cadê o som, mano? Aí mano, quando eu vi, velho Mano, a última coisa que eu pensei foi Vou pesquisar no YouTube Daí eu pesquisei Não apareceu nada que eu queria, mano Daí eu falei Ah, então vou desinstalar e abaixar para ver o que acontece Sim Daí o burrão desinstalou e abaixou de novo Foi abrir Olhou Pensou Ah, vai tomar no... Cara, mano Fiquei tão puto, velho Eu queria tanto pegar o meu slide e tacar na parede Mano, agora foi me tocar, velho Eu tô contando uma história, mano Hum, já sei Então Eu acho que aqui no canal Eu acho que eu vou contar as histórias Que nem o Dromask Ah, Dromask Cara, onde eu tô E que lugar é esse? Tchau.